Uma operação em pelo menos sete bairros da zona oeste da capital terminou com a prisão de um grupo suspeito de vários crimes, entre eles roubo e tráfico de drogas. Nove pessoas foram presas na operação, cinco delas flagranteadas por tráfico de drogas e quatro tiveram mandados de prisão cumpridos por roubo, entre eles uma mulher identificada como Jennifer Barroso de 20 anos. Eu resolvi deflagrar essa operação, representamos pela busca e apreensão em alguns imóveis e tínhamos também alguns mandados de prisão a cumprir. Entre os presos estão Anderson e Janderson Coide, eles são primos, eles foram flagranteados na rua Amazonas, na Compensa, zona oeste de Manaus. De acordo com a polícia, eles cometiam o tráfico de drogas na área. Na operação foram apreendidas 77 munições restritas da polícia, 54 trouxinhas de maconha, 18 de cocaína, uma porção de pasta base, além de balanças de precisão e material para embalo da droga. R$ 7.279,00 em espécie também foram apreendidos. As operações devem continuar na zona oeste da capital. E agora uma notícia nada saudável, Manaus é a capital brasileira com o maior número de pessoas acima do peso. Isso mesmo, o sedentarismo tem contribuído para isso, foi o que apontou uma pesquisa do Ministério da Saúde. Estar acima do peso é algo mais preocupante do que muitos imaginam. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, 57,6% da população que mora em Manaus são considerados acima do peso e 28,3% são considerados obesos. Manaus é uma das cidades onde tem o maior número de obesos do Brasil. E para quem está nesse grupo, a preocupação vai além da estética. É questão de saúde mesmo. Além de hipertensão, a obesidade pode levar a outras doenças que matam, como o câncer. Ela faz uma série de reações no intestino, principalmente a inflamação. E essa inflamação faz com que o organismo trabalhe mais. Além disso, ela estimula muito o hormônio chamado insulina, que é um hormônio que faz com que o nosso organismo multiplique as células. E se você multiplica as células, você tem esse fator de câncer. O ideal é ter uma alimentação adequada e, se possível, com acompanhamento médico. Aqueles cinco pilares, sono saudável, alimentação saudável à base de verduras e legumes, água, ingestão de água. Todos esses cuidados aliados a uma atividade física contribuem e muito para uma vida bem mais saudável. Praticar algum tipo de exercício para ir melhorando seus hábitos saudáveis e buscar um paralelo tanto com a nutrição quanto com o profissional de educação física. Em 2007, esta contadora pesava 130 quilos. O sobrepeso trouxe, além das dificuldades de encontrar roupas, muitos problemas de saúde, entre eles um quadro de depressão. Você tenta ao máximo no dia a dia ser uma pessoa legal, feliz, alegre. Só que quando você chega, que você se muda, que você se fecha no seu mundo, aí a depressão vem, porque existe um preconceito muito grande. Hoje, com 67 quilos, ela consegue fazer tudo o que não podia ser antes e até realizou o sonho de ser mãe. Problema hormonal, já não menstruava, não podia engravidar por conta da obesidade. Por isso, ficar atento ao seu corpo e saber quais os cuidados para prevenir doenças e ter mais qualidade de vida, nunca é demais. A Capela da Santa Casa de Misericórdia, no centro de Manaus, foi reaberta. Agora, missas são celebradas aos domingos. Mas o prédio histórico continua abandonado e foi saqueado por vândalos. Vendo a construção do século passado, é difícil imaginar que aqui foi o principal hospital de Manaus. Desde que foi fechado em 2004, depois de acumular mais de 7 milhões em dívidas, o prédio centenário tem sido saqueado. É quase uma ruína em pleno centro de Manaus. Nós estamos a 50 metros do Teatro Amazonas, estamos encostados no Palácio da Justiça e isso precisa ser reparado e retomado com segurança. Em meio à briga judicial sobre quem é o responsável pela restauração do prédio, a Igreja Católica resolveu agir. A velha capela, que era ocupada por entulhos e estava caindo aos pedaços, voltou a receber fiéis. Nós precisamos de todos os esforços, todas as pessoas são bem-vindas para a gente poder acolher esse espaço e contribuir para que nessa somatória de forças, nós nos exercitemos para que isso aqui possa ser recuperado, valorizado e contemplado como a beleza de um patrimônio aqui na cidade de Manaus. O uso da capela foi autorizado pelo Ministério Público Federal, que exigiu uma inspeção da defesa civil antes de liberar o local para as missas. Isso aconteceu e desde o dia 23 de setembro acontecem celebrações, todos os domingos, sempre às 10 da manhã. É uma maneira de tentar dar vida ao local, que por muitos anos ficou abandonado. Com isso, espera-se que o local volte a beneficiar a população do Amazonas. Tomara, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Portal em Tempo e nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, mais uma vez uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã ao vivo. Até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto